Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela da cor do pecado, se inscreva agora aqui no canal, ative o sininho, porque assim você receberá todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e por favor gente, clica no joinha, ele é muito importante, vamos ao vídeo? A casa onde o Tony e a Bárbara estão, Tony está lá tentando dançar com a Bárbara, mas ela nem para em pé, nisso Silva entra correndo e diz, os seguranças do Afonso cercaram a casa, estão armados, e o Tony diz, temos que tirar a Bárbara daqui, eles não podem pegar a Bárbara, nisso Tony está arrastando a Bárbara, porque ela nem consegue andar direito, nisso a Bárbara consegue pegar um garfo que tem em cima da mesa e mete na mão do Tony, ele solta ela e ela consegue sair dali meio que de arrasto, e nisso Tony manda o Silva ir atrás da Bárbara e não ficar lá cuidando dele, nisso a Bárbara consegue escapar ali da casa e o Silva chega correndo e diz, não adianta mais, a Bárbara se foi, agora a gente precisa sair daqui, enquanto isso do lado de fora da casa, o segurança está ajudando a Bárbara a ir até onde o Afonso está, A Bárbara ao ver o doutor Afonso, ela diz, doutor Afonso me salva, me salva por favor, me salva o Afonso, diz o que foi que aconteceu minha filha, e a Bárbara é chorando, diz me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, e nisso o Afonso ajuda a Bárbara a ir até o carro, enquanto isso Tony e o Silva conseguem fugir ali da casa do Afonso, enquanto isso do lado de fora da casa, a Bárbara diz, doutor Afonso me escuta, me escuta, me escuta, Quando o senhor foi lá em casa, aquele dia que o senhor foi lá em casa, eu fui obrigada a mentir, porque o Tony, o Tony ele estava fazendo o Otávio de refém, eu tive que mentir, eu não podia falar nada, então eu menti, e eu me ofereci para ficar no lugar do Otávio, porque o Otávio é meu filho, para salvar o meu filho deste homem louco, e eu fiquei no lugar do Otávio, mas eu não podia contar nada, por favor acredita em mim, acredita em mim, e Afonso diz, por favor Bárbara, se acalme, não canse mais, E nisso a Bárbara mostra todos os machucados que ela está, e diz, você precisa acreditar em mim, Afonso diz, eu vou te levar para minha casa, e chamarei um médico para te examinar, e a Bárbara fica dizendo, acredita em mim, acredita em mim, ele é louco, ele é louco, ele me manteve em refém, o Afonso diz, mas por que ele fez isso? E a Bárbara diz, porque ele é louco, ele é louco, é completamente louco, eu estou muito cansada, louco, louco, nisso, Bárbara abraça o Afonso, e Afonso pede que o Ítalo ajude ele a carregar a Bárbara. A casa do Afonso, o Kaique e o Otávio estão lá abraçadinhos, e o Otávio diz, eu estava com muita saudade de você, e o Kaique diz, eu também com muita saudade, e o Otávio diz, é Kaique, eu gosto muito de você, e o Kaique diz, Kaique, mas não me chama de pai? E o Otávio diz, é que eu não sei quem é o meu pai, né, mas eu gosto de você do mesmo jeito, e abraça forte o Kaique que fica emocionado. A Germana diz que precisa falar com o Kaique, em particular, e eles vão para o escritório, enquanto isso, o Raí olha para o Otávio, e diz, eu acho que ele é teu pai, porque ele tem um jeito todo especial de te olhar, e o Otávio diz, eu também acho que ele é o meu pai. A Germana e Kaique estão conversando, e a Germana diz, Kaique, você tem que tomar muito cuidado, e o Kaique diz, eu precisava ver o meu filho, e a Germana diz, o doutor Afonso não está convencido sobre a sua inocência, E o Kaique diz, eu vou esperar o doutor Afonso voltar, porque eu preciso conversar com ele, onde ele está. E a Germana diz, ele foi resgatar a Bárbara, e o Kaique diz, resgatar a Bárbara, e a Germana diz, é, tivemos informações sobre onde ela está sendo presa pelo Tony. E o Kaique diz, a Bárbara presa pelo Tony, é mais uma armação dela, ela não presta. E a Germana diz, é, mas dessa vez o Otávio chegou aqui, dizendo que a Bárbara tinha ficado prisioneira no lugar dele. O Tony é um criminoso, a Bárbara deve estar correndo perigo de vida, sim, você sabe que eu nunca gostei da Bárbara, eu sei que ela não presta, mas dessa vez, creio que ela esteja em perigo. E o Kaique diz, eu duvido, porque a Bárbara é pior do que o Tony, e eu preciso esperar o Afonso, porque eu preciso conversar com ele. A Germana diz, Kaique, acho que não convém, você é um fugitivo, naturalmente você está sendo perseguido, mesmo sendo inocente, e eu não acho que esse seja exatamente o momento para você conversar com o doutor Afonso. E o Kaique diz, tá bom, Germana, eu entendo, eu vou, mas o Otávio vai comigo, eu não vou deixar a Bárbara tocar no meu filho novamente. Eu preciso fazer outro teste de DNA para provar que eu sou o pai dele. E Germana diz, este exame de DNA foi feito e o sangue do Otávio, bom, é compatível com o do Apolo. E deu que ele é filho do Paco. E o Kaique diz, é falsificado, eu tenho certeza que eu sou o pai dele, Germana. Eu sei disso, e a Germana diz, como você pode ter certeza? A Bárbara pode ter te enganado. E o Kaique diz, não, naquela época ela não mentia para mim, porque eu era cúmplice dela, confidente dela. Naquela época era diferente, aliás, foi isso que destruiu a minha vida. E a Germana diz, Kaique, o Otávio está muito bem aqui na casa, você não tem o direito de arrancá-lo assim daqui de qualquer jeito. E o Kaique diz, eu preciso salvar o meu filho, levar ele para longe daqui para a Argentina, sei lá, ele não pode viver aqui. E a Germana diz, não vai adiantar, Kaique, tente se acalmar, porque o Afonso não irá permitir que você saia do país com o neto dele. E o Kaique diz, eu vou falar com o Afonso, ele tem que me ouvir. Na cabana, o Paco está ensinando a Preta a cuidar das flores e a Preta diz, quanto mais passa o tempo, mais ela nota semelhanças entre o Apolo e o Paco. E o Paco diz, é, mas que eu saiba, o Paco não gostava de luta? E a Preta diz, até parece que você entende, né? E nisso o Paco derruba a Preta no chão e a beija. Bárbara e Afonso chegam na casa do Afonso e o Otávio, ao ver a Bárbara, corre, abraça, beija a Bárbara e diz, que bom que você está bem, não estava tão preocupada, mãe. A Bárbara beija o Otávio nisso. O Kaique chega ali na sala e a Bárbara diz, o que este homem está fazendo aqui? E o Kaique diz, eu vim ver o meu filho. E a Bárbara diz, seu filho, que seu filho, o doutor Afonso, este homem é um criminoso, chama a polícia. E o Kaique diz, eu sou criminoso. E aquele homem que você andou morando com ele, hein? Aquele marginal que você permitiu que convivesse com o meu filho. O que que ele é, hein? Um cidadão exemplar, o Tony. Chega de teatro. Você lá tem moral pra chamar alguém de criminoso? E o Otávio diz, eu não quero ver vocês brigando, por favor. E Afonso diz, quem deixou este homem entrar aqui? E a Germana diz, ele pediu pra falar comigo e eu permiti que ele entrasse. E a Bárbara diz, doutor Afonso, chama a polícia porque este homem é perigoso. E o Kaique diz, doutor Afonso, eu sei que o senhor não acredita em mim, mas eu sou o pai do Otávio. Qualquer exame de DNA aprova isso. E o Afonso diz, este exame já foi feito e ficou provado que ele é o meu neto de fato. E o senhor, por favor, vai embora ou serei obrigado a chamar a polícia. O Kaique olha pro Otávio e diz, Otávio, meu filho, você quer vir comigo? E o Otávio, tadinho, diz, não, preciso ficar com a minha mãe porque ela tá toda machucada. Tadinho do Otávio, gente. E a Germana diz, é melhor você ir embora, Kaique. O Kaique vai embora e a Bárbara chama a polícia. Ele é um criminoso, chama a polícia. E o Otávio, tadinho, diz, por favor, mãe, não prende ele, não, ele não, por favor. Tudo isso, Silva e Tony estão conversando e o Silva pergunta o que eles irão fazer agora. E o Tony diz que ele pra casa não pode voltar porque vão estar procurando ele. Porque a Bárbara com certeza irá contar que ele aprendeu. Mas o Tony garante que logo, logo ele virará este jogo. Na casa do Afonso, Bárbara, Germana, Afonso e Otávio estão lá na sala e a Bárbara diz, você fez muito mal, Germana, em ter deixado aquele homem entrar aqui nessa casa, você expôs o meu filho. E a Germana diz, por favor, Bárbara, eu não irei permitir que você diga uma palavra sequer sobre censura ao meu respeito porque você nunca teve e nunca terá moral para se dizer o que é certo ou errado. Quem expôs o seu filho foi você. E a Bárbara diz, veja, como ela me trata, a doutora Afonso, ela me odeia, ela me odeia. E Afonso diz, ela é a dona desta casa, se você não está disposta a respeitá-la, é melhor você ir embora. E a Bárbara diz, ela está cobertando um criminoso, ela está cobertando um criminoso. E Afonso diz, criminoso ou não, o Kaique, só se aproximou desta casa por sua causa. Você que se envolveu com ele, eu concordo com a minha mulher. Você não está em condições de apontar um dedo para um criminoso, Bárbara. E a Bárbara diz, é, a minha vida é um fracasso mesmo, eu só me envolvi com homens errados. O Tony, um monstro horrível, um sádico, um monstro. O único bom que me aconteceu foi o Paco, o Paco. E o Afonso diz, é, mas você também não teve sorte com ele porque ele morreu. E a Bárbara diz, é, doutora Afonso, eu aqui neste estado. E você ainda me vem com ironias, eu tão fragilizada, eu vou para a minha casa levar o meu filho. E Afonso diz, não, o Otávio ficará aqui, Bárbara, deixa ele ficar aqui. E a Bárbara diz, eu preciso do meu filho do meu lado. E Afonso diz, Bárbara, ele precisa ficar aqui, por favor. Aqui é mais seguro, tem espaço para ele, tem amigos para ele brincar. E a Bárbara diz, Otávio, olha para a mamãe, você que vai decidir, você prefere ficar aqui na casa do seu avô ou você prefere para a sua casinha com a sua mamãezinha, hein? E Afonso diz, Otávio, você quer ficar aqui na casa do vovô, né? Aqui você pode brincar com o Raí, tá? Tem espaço. E a Bárbara diz, a mamãe tá toda machucada, eu tô doente, eu preciso de você, eu tô machucada. Eu preciso do meu filhotinho. E Afonso diz, Otávio, e Otávio, eu preciso cuidar da minha mãe porque ela está... toda machucada. E Afonso diz, isso não é possível, Bárbara, você está chantageando o seu próprio filho. E a Bárbara diz, o senhor não pode me impedir de levar meu próprio filho para a casa dele, não pode. E Bárbara e Otávio vão para a casa da Bárbara e Afonso fica muito preocupado. Afonso diz que irá mandar os seguranças ficar lá, na frente do apartamento da Bárbara, para que o Otávio não corra nenhum risco. Na casa da Olívia, o Kaique diz que ele vai vender tudo o que ele tem e ir para a Argentina com o Otávio e arrumar o emprego por lá para livrar o Otávio das garras da Bárbara e do Tony. E a Olívia diz para o Kaique que ele esqueceu que o Otávio é neto do Afonso Lambertino, um homem muito poderoso. E o Kaique garante que o Otávio é filho dele e nem só a Olívia aconselhou o Kaique a ir sozinho para a Argentina e esperar a poeira baixar porque com certeza a Bárbara irá dar um jeito de mandar ele para a cadeia novamente porque com certeza a Bárbara sabe que ele está lá na casa dela. Essa da Bárbara, Bárbara e Otávio estão conversando e Otávio diz Promete, mãe promete que aquele homem nunca mais vai chegar perto da gente? Promete? E a Bárbara diz, eu te dou a minha palavra, se bem que a minha palavra não vale muito mais, mas depois de tudo o que aconteceu, só se eu fosse louca para deixar aquele homem se aproximar da gente novamente. E aqui no prédio está cheio de seguranças que o seu avô pôs. Então não se preocupe que ele não vai chegar perto da gente nisso. O Otávio diz, mas mãe, por quê? Por que você não gosta mais do Kaique? Você gostava tanto dele? E a Bárbara diz, é, mas não dá mais, ele é um criminoso, ele só quer separar a gente porque ele quer o teu dinheiro, meu filho, você não pode mais se aproximar dele. O Otávio pergunta se a Bárbara está muito machucada e a Bárbara diz que não importa, que a única coisa que importa é que ele esteja bem. E o Otávio diz que importa sim, porque ele ama muito a Bárbara. Nisso, o Otávio diz que na escola estavam falando sobre pais e ele não sabia quem era o pai dele, se era o Kaique ou o Paco. E a Bárbara diz, o teu pai é o Paco, 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 eu já te falei mil vezes e tem ainda aquele exame caso você não acredite em mim. Nisso, a Bárbara diz para o Otávio e para o quarto dele que ela irá preparar algo para eles comerem. Bárbara, liga ali os recados da secretária eletrônica e vê que tem um recado do Tony. Onde o Tony diz, ah, coração, adorei aquele detalhe do garfo, muito excitante, hein? O nosso casamento está cada dia melhor e não precisa ficar com muita saudade de mim porque já já o teu maridinho está voltando. E a Bárbara joga o telefone longe. Na casa da Edilasa estão lá agradando o Toy. O Toy promete para a Edilasa que nunca mais iria se aproximar da Greta. E esse Abelardo sai de fininho e vai até a casa da Greta e solta a Greta e diz que ele não teria coragem de deixar ela presa lá para sempre e se declara para a Greta. E a Greta agarra o Abelardo. Os dois fazem amor e depois o Abelardo agarra a Greta novamente. Enquanto isso, Verinha, Bec e Edu tentam dar o golpe lá na esposa, na viúva daquele homem que a Verinha diz que era amante dela e chega na casa da mulher e vê que estão levando toda a mobília. E a mulher diz que ela está falida, que não tem mais nada. E a Verinha, Bec e Edu ficam arrasados. Na casa da Edilasa, o Abelardo chega lá e diz que quer se casar com a Greta. Nisso, todos ficam indignados com ele e o Abelardo foge. E o Toy diz para a Edilasa que a melhor coisa é levar a Greta para morar com eles. E na casa da Bárbara, os seguranças entram ali no apartamento e a Bárbara diz que não quer eles dentro do apartamento, só apenas do lado de fora. E nisso, a Bárbara liga para a polícia e diz que sabe onde o Kaique que fugiu da prisão está. E dá o endereço da Olivia. A polícia vai até a casa da Olivia e o Kaique consegue fugir. Na casa da Bárbara, a Bárbara está lá comendo. Nisso, o segurança avisa que os pais dela estão ali. E nisso, a Bárbara diz que não deixa entrar, não deixa entrar. Mas nisso, o Verinha e o Edu e o Bec já estão ali dentro do apartamento. E eles pedem para a Bárbara para ficar ali com ela. E a Bárbara diz que vocês não notaram que eu estou toda machucada. E o Edu diz que isso não é nada. Isso é da vida apimentada que você e o teu maridinho tem, né minha filha? E nisso, a Bárbara fica furiosa porque eles ficam debochando dos machucados dela e os expulsa. E depois que eles saem, ela diz seus monstros. E na cabana, a preta está indo para trabalhar e o Paco beija a preta. A preta se declara para o Paco, o Paco se declara para a preta. E a preta diz, ó, depois eu vou levar o Raí na escola e depois eu vou trazer ele direto aqui para a cabana com a gente. E o Paco diz que irá ficar esperando a preta e o Raí. Na casa da Bárbara, o Otávio vai ali e abraça a Bárbara. Diz que sentiu muita falta da Bárbara. E a Bárbara diz que sentiu muita falta do Otávio. E o Otávio diz, eu posso te pedir uma coisa, mãe? Por favor, não briga mais com o Afonso. Eu gosto muito dele, eu gosto de ir na casa dele lá, é divertido. E a Bárbara diz, e o Apolo tem aparecido por lá? E o Otávio diz sim, ele sempre vai lá. Ele e a mãe do Raí se casaram. E a Bárbara diz, o quê? Ele se casou com a preta? E o Otávio diz sim. Na casa do Afonso, Afonso e Germana estão conversando. E Afonso diz que nunca foi tão feliz como ele está sendo assim com a Germana. Que agora ele sabe o que é ser feliz. E a Germana diz que sempre amou o Afonso em todos os momentos da vida dela. E nisso, Afonso diz que tem muita sorte de ter encontrado uma mulher maravilhosa, capaz de amá-lo. Nisso, Germana e Afonso estão ali conversando e Afonso diz que está triste porque o Otávio não está ali. E a Germana diz, a Bárbara sempre dá um jeito de conseguir o que quer. Ela tem o dom de envenenar todo mundo. E Afonso diz, mas desta vez ela não estava encenando. Se você visse o estado que ela estava quando eu a encontrei, Germana, os olhos dela, o medo. E a Germana diz, ela deve ter sofrido nas mãos do Tony. Mas eu te garanto que ela não aprendeu nada com isso e nem se arrependeu. Mas me diga, você já falou com o Borja sobre acrescentar os nomes na sua conta, lá nos beneficiários, na sua conta do exterior. E Afonso diz que ainda não falou assim certo. E a Germana diz, mas por favor, faça isso. Porque eu não gosto da ideia de o Otávio ser o único herdeiro de uma fortuna tão grande. E Afonso diz, Germana, você tem medo que a Bárbara e o Tony me matam para ficar com a herança? E a Germana diz, é um pressentimento, Afonso. E Afonso diz, você tem medo? É isso? E a Germana diz que sim. E Moa e Sal estão vendendo ali na praia, arrasando. E o Brad e a turminha dele ficam com inveja do sucesso do Sal e da Moa. Na casa do Afonso, Felipe vai lá levar os documentos para o Afonso assinar. E nisso, ele pergunta do Raí. E Afonso diz que é uma pena o Felipe não estar mais com a preta, porque o Raí gosta do Felipe como um pai. E o Felipe diz, é uma pena mesmo. Mas e a preta? Está aí? Ela está morando aqui ainda, né? E Afonso diz, ela estava, mas não está mais. E o Felipe diz, ela alugou algum apartamento? Que bom. E o Afonso, meio sem graça, diz, ela está morando na cabana com o Apolo. Felipe fica arrasado, mas tenta disfarçar. Enquanto isso, lá na cabana, o Paco está lá na estufa cuidando das flores. O Kaique chega e fica observando ele de longe. E ali na casa do Afonso, o Felipe está se despedindo da germana, do Afonso. Nisso, o Raí e a preta chegam. E o Felipe olha para a preta e diz, eu já falei com o meu advogado sobre a nossa separação, mas se você quiser arrumar um advogado seu, não tem problema. E a preta diz, não, não, pode ser o que você contratou, porque eu nem conheço advogado nenhum. Felipe, muito sério, se despede e vai embora. E nisso, o Raí diz, é para mim me arrumar para ir para a cabana? E a preta diz que sim. E o Raí corre para se arrumar. E na casa da Bárbara, a Bárbara diz, meu filhote, tem certeza que a mãe do Raí e o Apolo estão morando juntos? Não é uma confusão na tua cabecinha? E o Otávio diz, eu tenho certeza, sim. Eles estão morando juntos. E o Apolo até pediu ela em casamento. A Bárbara fica com muita raiva e diz, aquela maldita desgraçada. E o Otávio diz, calma mãe, qual o problema, hein? Você também gosta do Apolo, é isso? E a Bárbara diz, não, isso não é justo, não é justo. Você não gosta do Apolo? Você não queria que ele fosse o seu pai? Então, ele é igual ao teu pai. E o Otávio diz, ele é legal, mas eu prefiro o Kaique. E a Bárbara diz, eu não acredito, eu não acredito. Não, isso aí não vai ficar assim. Essa mulher desgraçada já acabou com a vida do Paco. Agora ela vai a destruir com a vida do Apolo. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou deixar, eu não vou deixar. Os dois não, os dois é demais. É demais. A Bárbara fica completamente perturbada. Enquanto isso, Kaique vai ali na estufa, se aproxima do Paco. O Paco olha para o Kaique e diz, quem é você? E o Kaique diz, é incrível. Você realmente é a cara do Paco. E o Paco diz, eu acho melhor você dar o fora daqui. E o Kaique diz, eu garanto que você não irá se arrepender de me ouvir. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam? Gente, a novela está cada dia melhor. Escreva aí nos comentários o que vocês estão achando. E não esqueça, se você gosta da novela, se inscreva agora no canal. E ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela. Ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no joinha, porque ele é muito importante. Muito obrigada e fiquem com Deus.